Mas você apoiou o Bolsonaro em 2018. Apoiei? Apoiei não. Apoiei ou não apoiou? Apoiei ou não apoiou? Você apoiou ou não apoiou? Votei. Não apoiou. Você acha que eu vou dar uma aqui de fuga? Deixa eu falar. Nós estamos apoiando Jair Bolsonaro, 17, para presidente da república. Bolso Dória, Bolso Dória agora, o nosso governador João Dória e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Dória, o nosso governador, 45! Bolsonaro, 17! Dória, Bolsonaro, 17 na cabeça!